Olá, meu nome é Márcia e eu estou fazendo o curso intensivo de inglês com a Teacher Ellen. Este curso superou minhas expectativas ao que eu esperava. O conteúdo, a didática, tudo num processo de aprendizagem acelerativa, onde só falta a vontade e a dedicação do aluno. Eu estou gostando muito e me sinto mais à vontade para voltar ao resumido no mês que vem. De toda a metodologia aplicada, do que eu mais gosto são as aulas online, onde há interação com alunos do Brasil inteiro. Bom, é isso. Quero convidar você que quer aprender a falar em inglês. Venha, você vai gostar também.